Meu amigo, não tem mais jeito, o Carnaval 2019 acabou, pelo menos, a folia aqui no estado de São Paulo. E para quem gosta de um Carnaval mais tradicional, ontem em Talhado, Distrito de Rio Preto, um bloco levou para a praça da cidade as marchinhas que fizeram a alegria de todas as idades. Vamos ver como foi. A praça São Benedito, em Talhado, Distrito de Rio Preto, foi tomada por foliões de todas as idades. As crianças foram um show à parte e teve gente que aproveitou o clima e foi fantasiado. Ela que escolheu. Falei, e aí, Bela, o que a gente vai fazer no Carnaval? Qual é a fantasia? Mãe, eu quero ir de Batman. Falei, então vamos de Batman. O bloco Samba Cedros conta com 60 integrantes e tem como lema resgatar o Carnaval em que toda a família pode participar ao som das marchinhas. Então nós nos reunimos o ano inteiro para ensaiar as marchinhas antigas, para trazer alegria e alegria para a população. Na verdade, Carnaval é democrático, participa quem quer, sem custo. Entre as décadas de 30 e 60, as marchinhas surgiram como uma forma de protesto pelas escolas de samba da época. Elas utilizavam um estilo irreverente e cômico, sem perder a alegria, que, aliás, a dona Ana se recorda muito bem. A lembrança que antigamente, você via, né? As músicas antigas, chapéu de palha, hoje não tem mais isso, né? No repertório, o bloco trouxe sucessos como Mamãe Eu Quero e Jardineira, entre outras canções que animaram os moradores do distrito. É muito bom para a gente que não tem nada, aqui é uma maravilha. Gosto de marchinha? Vixe, nós adoramos. O som ritmado da bateria foi comandado pelo mestre Boca, que, aos 80 anos, tem bique de sobra. Se você fosse sincera, oh, 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 a aurora... Tudo coisa que está gravada na cabeça da gente, que viveu tudo isso aí. A gente procura seguir para não deixar morrer. E tem muita gente que, às vezes, está em casa, doente. Quando tem um evento desse, ele não pode se locomover, ele fica choramingando na casa dele, porque eu queria estar lá, porque eu vivi só isso, entendeu? Ritmo que atraiu até os motociclistas da cidade, que, apesar do estilo rock'n'roll, se renderam à alegria do carnaval. Todo mundo reunido, não importa a etnia, não importa o que curte, o que gosta. Viva, carnaval! Seja ao som das marchinhas ou no ritmo acelerado das passistas, não tem idade para cair na folia e mostrar que, no fundo, no fundo, todo brasileiro nasce com uma pitada de samba no pé.